Boa noite pessoal, boa noite pessoal do canal, cheguei hoje de Rolim de Moura por volta das 11 horas e 35 minutos mais ou menos aqui em Porto Velho resolvi o que eu tinha de resolver e aí vim aqui na casa do canal, do Marcos e Cleide do canal Estrada Sem Fronteira aqui está o Marcos, olha aí o Marcos, a irmã Cleide, olha o que eles prepararam para nós aqui nesta noite olha gente, a sopa que essa irmã fez, olha que caldo, que cozidão, delicioso, ei, você que está aí do outro lado vai ficar com água na boca, tá? tá uma delícia, porque eu e o Marcos e a irmã Cleide, é nós que vamos saborear, né irmão Marcos? é, é nós, é nós que vamos saborear esse jantar de rei, esse jantar aqui, é como diz o Joel, só o luxo olha aí Joel, ó, o dia que você vier aqui, ó, fazer uma visitinha para o Marcos, você já sabe, quando não tem caldo de peixe tem caldo aqui, ó, a rolé aqui para comer aqui, ó, de carne, uma mistura aqui que eu vou falar para você, viu? já vai ser vindo aqui muito bom e você inscreva nesse canal aí, tá? Valdecir de Sons RM e é só o luxo e é só o luxo, tá? Escreva, comente, você pode curtir, compartilhar, essa visita aqui, ó, tão abençoada, vai ficar marcada aqui para mim, né? da próxima vez eu vou trazer minha esposa, trazer uma boca a mais para comer, da próxima vez estou aqui na casa do Marcos, mais a irmã Cleide, do canal Estrada Sem Fronteira estou muito grato a Deus, pela vida desse casal maravilhoso por essa janta que eles preparou aqui, que eu vou falar para você, viu? como diz o catarinense lá do sul, lá, o Murato de rei, viu? você é de rei e de rainha, viu? porque o negócio aqui está bom demais, viu? sou grato a Deus pela vida desse casal que tem nos amparado, vamos pernoitar aqui hoje, vamos dormir aqui, né? a gente fala pernoitar porque vai passar a noite toda, né? vou dormir aqui, tem uma rede ali fora me esperando eles não querem deixar eu deitar na rede não, por causa dos carapanã porque tem muito carapanã aqui para quem não sabe, carapanã é pernelongo, viu? aqui nós chamamos de carapanã, tá? mas diz ele que tem um quarto ali, ó, me esperando ali de rei, viu? deixa eu dizer uma coisa para você que está aí do outro lado isso aqui é providência de Deus eu conheci esse homem aqui através do canal do Youtube então, vale a pena a gente poder compartilhar com vocês experiências que tem causado assim alegria, gozo, paz tem causado assim edificação quando eu conheci o pastor Valdeci a primeira vez foi muito bom e aí nós construímos uma amizade já fui na casa dele em Roninho de Moura a 500km ele já veio aqui em Porto Velho a 500km, né? e veio de motocicleta dessa vez e é um prazer receber, recebê-lo aqui e eu deixo um grande abraço para você se inscreve aí no nosso canal, vem com a gente nós temos experiências aí não tão profundas, né? mas são as presenças simples e que demonstram carinho, amor e sobretudo essa amizade que nós queremos construir com você do outro lado aí então vem para cá, um grande abraço e passar em Porto Velho aqui, nos procure e entre em contato com a gente para a gente bater um papo tomar um café preto, corajoso ou um café medroso aí você pesquisa aí ou então pergunta aí nos comentários vamos responder o que é um café medroso e um café corajoso? inscreva-se no canal Estrada Sem Fronteira, né? é, e também no canal Valdecir de Souza RM é isso aí pessoal, vem para cá isso, vem para cá que aqui tem coisa boa, viu? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus E aí E aí E aí E aí E aí E aí